É, já era minha luna Olha a luna, gente, na lama igual um porco Meu Deus do céu, o espírito de porco baixou na cachorra Jesus do céu Olha isso Olha só, gente, parece um porco tomando banho na lama Não é possível Deitou Deitou, ah, só falta ela rolar na lama Ah, não, vai fazer isso Ah, minha coleira novinha Ai, eu vou chorar Ai, Jesus, eu vou chorar Ai, não rolou, não Não rolou, aleluia Meu Deus do céu, que bicho porco Ela acha que é bonito fazer Agora vou ter que dar boi nela Ela já está toda preta de lama Está parecendo um porco Você acha bonito isso, Luna? Ai, minha coleira vai sujar Minha coleira novinha, ai, meu Deus Minha coleira novinha, ai, meu Deus Minha coleira novinha, ai, meu Deus Obrigado.